O fotógrafo, ele, na sua geral, não todos, obviamente, mas no seu geral, muitos deles meio que trabalham só pra hoje. Ou seja, eles trabalham no mercado, eles não pensam muito pra frente, não. A maioria dos fotógrafos que falam de mercado, eles pensam a curto prazo. Ah, você tem ensaio essa semana, mês que vem, tem uns trabalhinhos. Então a galera acaba aqui, ah, mas tá bom isso aqui, isso aqui já dá pra viver. O fotógrafo meio que tem instaurado na sua cabeça que não dá pra ganhar muito bem com fotografia, não. Então isso é muito louco e isso eu quero que, quando tu entrar e tá entrando na fotografia, entre entendendo que fotografia é uma profissão como qualquer outra, que pode dar muito bom e pode dar muito ruim. Ou seja, tem gente que vai ganhar muito dinheiro e tem gente que não vai ganhar tanto assim. Tem gente que vai ter uma fotografia incrível e tem gente que não vai ter uma fotografia tão incrível assim. E agora, o que acontece muito é que quando os fotógrafos começam a fazer dinheiro, eu vejo que muitos deles pecam em algumas coisas que é muito comum. Que é o quê? Começar a comprar muito equipamento, equipamento que não muda. Não é 80-20 do negócio dele. Ah, mas eu vou comprar, tenho uma lente 35 1.8, agora que tá sobrando dinheiro, vou comprar 1.4. Beleza. Aí ele vai botar 3, 4, 5, 6 mil reais a mais nessa lente, vai pagar, vai ter que pagar o seguro dessa lente a mais, se for assaltado, se for roubado, tem um custo muito maior, enfim. E aí ele começa a se dar esse luxo, que eu acho que é legal se dar o luxo, né? Porque se a gente trabalha, pô, ama fotografia e tal, você merece comprar uma coisa que você gosta. Mas não é quando você começa a ganhar um pouquinho de dinheiro que você pode fazer isso. Eu sempre brinco assim, tenha uma estrutura financeira pra depois, de alguns meses, né? Tenha uma estrutura financeira pra te sustentar por alguns meses e só depois comece a te dar o luxo de comprar um carro melhor, de melhorar a sua casa, de comprar um equipamento melhor. Às vezes a galera pula essa etapa, né? Pra conseguir um casamento à vista e tal, uns trabalhos legais, vai, torra toda a grana. Por quê? Porque tá dando certo, como se o mercado sempre fosse linear, como se o mercado fosse sempre parelho. E o mercado não é assim. Eu tenho 14 anos nesse rolê. Eu peguei algumas crisesinhas no caminho aí, mas vai pegar meu pai e ele pegou bem mais crises que eu. Ele sabe muito bem que é normal você tá assim, daí uma hora o mercado tá assim, outra hora o mercado tá lá embaixo. E às vezes a gente não viveu isso ainda. E aí a gente acha que o mercado só vai crescer, só vai melhorar, só vai melhorar. E aí quando vê ele não melhora, quando vê ele piora. E aí a gente não tá preparado. Então, cara, assim, entrou na fotografia, economiza muito mais do que você gasta, saca? Então assim, comece a guardar dinheiro, tenha um caixa, pra caso dê tudo errado, você possa pelo menos ficar dois, três meses conseguindo pagar suas contas, mesmo se você não tiver trabalhos pra fazer. Tu entende? Até porque agora é coronavírus. Ano que vem vai ser o quê? Talvez nada, mas talvez tenha. E outra, já imaginou se... Eu uso o livro, tá? Mas já imaginou se você quebra a perna? Você quebra o braço? Sabe? A gente trabalha com o corpo também. Então assim, minha dica é, começa trabalhando, começa poupando, porque talvez quando você tenha 18, 19 anos, que você vai, né, provavelmente deslanchar na sua fotografia, você já tem aí, financeiramente falando, uma margenzinha bem tranquila pra poder entrar no mercado, sem desespero, entrar no mercado do jeito certo. Tchau, 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 tchau.